E aí, todos. Tem cartazes, eu vi. Aonde você viu? Lá no camarim da esquerda, lá no final da mesinha, tinha uns embaixo das salas. Olha isso. Tá. Tchau. Tchau. O Bruno, ou a pessoa que estiver aqui no lugar do Bruno, pergunta a ele se eles têm. Quanto tempo eles têm? Opa. Telefone. Telefone. Peraí, mãe. Tá preso? Você tá dando uma coisa? Oi. 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 Posso. Tá, aí eu pago os taxos. Uns... Acho que quase 50 pessoas indo e vindo. É. Não, não. A gente tá caindo em cima com um convite, porque aqui é tão difícil. É bem deserto. É. É sim. Só que ele não tem essa posição estratégica central que as pessoas simplesmente vão. É. Ele é um pouquinho fora. Ele tá muito próximo do centro, mas ele tá um pouquinho escondido. Então quem não conhece... É, quem não conhece... É. Então a gente tá organizando isso agora. Não, hoje a noite a gente volta. É só que eu tô ligando porque eu tô ligando pra deixar isso autorizado. que eu tô ligando pra deixar isso. Então como você... Ahn... Começa a samba. Então... Começa qualquer... Aí faz. Qual é o primeiro passo? Suta... Não uma coisa que... Já... Samba... Agora a pessoa... Não, né gente? Estou ok. Estava tentando. Estava tentando. Estava tentando. Muito bem. É sim. E... Ahn... Quando você via essa... A gente teve que chegar novamente. O que aconteceu? A gente só me apasses nunca. Isso mesmo. E a gente não sabia que ia escritir uma porta. Ahn. É, mas... Isso ficou um pouquinho mais tipo de polícia. Ahn, é. Ok. Acabou... Mas eles falaram... Gostei eu, né. Eu sou assim. Hum... Mais uma hora. Mais mole e a desculpa, o que é muito novo, é sem muito, faz um pouco mais baixo que era, na peraí, é super interessante, mas é uma obsessão luta e a gente tem que pensar nesse amor, porque é muito novo, tem que trazer alguma coisa aqui, vocês passaram, vocês fizeram muito bom, eu estou muito feliz para informar vocês o que vocês passaram, então vocês podem passar para a próxima, então dá uma certa vontade para sair para um incentivo. Você que sabe se a gente pode entrar ou não, porque sempre vão pedir, A gente pode entrar, nessa situação são três pessoas com coisas não tão grandes, para a gente já pode ter, podemos entrar. É... Já tem mais coisas? Não, ainda tem mais coisinhas para finalizar. Muito bom. Ah, queria ver mais, mas o tempo acabou, depois eu volto. Dois pessoas, tá? É, então vou começar de lugar. Muito obrigada. Não começar não, continuar, porque eu te liguei bastante. Espero que tenha mais gente. Mas boa viagem, Vi. Tchau. Nossa, o humor do Caio é muito bom. É, ele tem um. Ele tem, gente, ele tem um controle, né? Sabe? Eu acho que é tudo. É muito sereno, ele é muito sereno, né? É muito, sabe? Bacana demais, muito bom. Tô falando com ela do cubício dela. Sim, foi ótimo. Foi muito bom. Acho que você pegou aquelas informações da manhã que você falou. Você pegou e ouviu. E ela caiu. Que isso, muito bom. Muito bacana, muito bom. Eu tava preocupada, porque eu não tinha um saio de saia. Você se sente, né? Quando saia, eu ia ajudar. Não, eu vou ter muito saco. A gente via que tinha uma... Eu tava pensando em outra coisa, que talvez todo mundo tenha estado em sete, não? Mas você nunca chega no sete. Pode botar essa regra. Você sabe que você tem um sete. Você pode ir até o sete, mas não precisa ir lá na Lapa. Mas você nunca chega lá. Onde você tá lá? Onde você tá lá? Não, dois tempos, eu tô ali. Eu vou copiar uma passão. Tem uma bateria extra. Ah, legal. E tem um cartão... Tem um recarregador com bateria. Eu não sei.